Quer aumentar as vendas do seu negócio com baixo custo? Então conheça a Impulsiona eApp, um novo jeito de incentivar a recompra, aumentando a recorrência de seus clientes com baixo custo. Com a Impulsiona eApp, você cria programas de fidelidade usando cartões digitais, que podem ser adicionados à Apple Wallet e à Google Wallet em poucos segundos, apenas digitalizando um código QR exclusivo. Você configura notificações push automatizadas e gratuitas, adicionadas em determinado período de tempo, dentro de uma distância específica de sua empresa ou depois que o cliente faz a compra. CRM integrado com notificações para pesquisas, ofertas e informações de transações para manter seus clientes retornando cada vez mais. Manter o seu cliente custa entre 5 a 7 vezes menos do que conquistar um novo. Então, não fique mais à porta de seu negócio aguardando o seu cliente entrar. Vem agora para a Impulsiona eApp e diga adeus aos cartões fidelidade em papel que rasgam, mancham e somem sua bolsa. Impulsiona eApp. Impulsiona eApp.